Sr. Gutt, vamos passar aqui para a Glaslit, onde o senhor fez muita coisa e tem muita coisa que a gente tem que esclarecer com o pessoal. A gente tinha muitas lendas na época, antes da internet, aquela coisa toda, que isso aí foi aumentando, né? A gente recebeu aqui, o Maurício Guacho vai saber explicar melhor do que eu, dois Jaspers, né Maurício? Um que a gente descobriu mais tarde, que era um corpo do Robocop, que a gente não conhecia o Robocop na época, a gente conheceu primeiro o Jaspers, e depois, vamos aumentar aqui, o senhor Gutt vai explicando para o senhor Gutt, Maurício. A história é a seguinte, vou te explicar. Justifique, justificam. Quando você faz, digamos agora, vai, você chega de mim e fala assim, quero fazer um boneco, aí você aprova, até eu fazer escultura, aprovar a escultura, fazer o ferramental, fazer a produção, no mínimo 60 dias. Boa, é, é um prazo meio, meio, meio apertado ainda, né? É, meio apertado. Normalmente, 90 dias para você sair um produto no mercado, isso é o normal. O que aconteceu? Quando se explodiu isso daí, o, 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 como que era o, do, do, o presidente lá da Gaslit, é, deixa eu lembrar. O que que aconteceu? Ele não queria perder o, a venda, né, do mercado. Então, ele pegou e falou assim, meu, vou esperar 60 dias para começar a vender? Não, é preciso de vender já, que tá explodindo, esse negócio aí tá, tá bombando, né? O que que ele fez? Ele pediu para ele fazer uma cabecinha o mais rápido possível e pegou o corpo do Robocop e só mudou a pintura e lançou. E durante 60 dias ele ficou vendendo o Robocop, o corpo do Robocop, até saiu o ferramental que ele tava fazendo, o modelo. Aí, quando eu terminei o modelo, saiu o ferramental, aí ele retirou aquele Robocop, corpo do Robocop e lançou com o certo, né? Com o corpo do... Não tirou não, ele foi usando bastante, não tirou não. Foi vendendo muito. Era o Jaspion de luxo, ele vendia como o Jaspion de luxo. Ah, só um pouquinho aqui, ó, o Ivan tá dizendo aqui, o senhor Yamaguchi. É isso, o senhor Yamaguchi. O que se sabe de história desse Jaspion Robocop até o momento? Que a Gaslit iria lançar a linha de bonecos, né, do desenho do Robocop. Até então, eles estavam pra lançar essa coleção do Robocop. E nesse meio tempo, o Jaspion estourou ali na televisão, né? Então, começou aquela correria pra fazer o produto do Jaspion. E como eles tinham essa coleção do Robocop já pronta pra ser lançado, foi mudado isso. De cima da hora, transforma tudo em coleção do Jaspion. E aí foi solicitado, né, a... Aliás, já tinha sido solicitado pra fazer um Robocop, né, com um corpo maior, pra uma coleção do Robocop. Pediram pro senhor Yamaguchi fazer. Isso. Que a coleção da Kenner Robocop lá nos Estados Unidos é um Robocop menor. Ah, ao contrário do que eu falei, é um menor. Isso, é um Robocop menor. E o senhor já tinha feito um Robocop maior, né, deixado pronto naquela escala do Rambo, que é aquela coleção... A linha clássica que tinha da Glaslite, da Rambo, Thundercats, era um tamanho maior. O senhor fez um Robocop pra ser lançado como Robocop pela Glaslite. E nesse inteirinho ali, o Jaspion estourou na televisão, cancela a Robocop e vende tudo como Jaspion. Então o senhor Guth fez só o capacete do Jaspion. Não, ele fez o Robocop, já tava pronto. Não, não, depois ele fez só o capacete separado pra colocar num desse corpo aqui. O capacete do Jaspion pra ver. Isso aí. Essa é a história. Confere, confere? Confere, confere. É que pra fazer todo o corpo ia demorar bastante. Então ele aproveitou o corpo, só fez a cabecinha pra lançar isso daí. Que aí era, fez num processo, é um processo que se chama slouching, que é um outro, não é rotomoldado. Então o ferramental é mais rápido e mais fácil de produzir. Então eles fizeram nesse processo a cabecinha pra poder usar aí no corpo do Robocop. E lembrando, né, que pessoal, que isso não foi uma exclusividade do Jaspion. A Glacier já fazia esse Mac mesmo, slouching. E vendia os mesmos carrinhos pra todas as coleções que tinha, né. Esquadrão Classe A, Miami Vice, já fazia essa maracutaia já antes mesmo do Jaspion.